Meus amigos, meus povos e minhas povas, né? Toda a gente ouvir isso, imagina esse camarada aí chegando no Supremo. Imagina. Se você não pode fazer assim, olhar pra ele... Depois, tá pensando que você tá falando com quem? Você acha que você é quem? Imagina quando estiver lá. Aí acabou tudo, né? Acabou tudo. E o poder legislativo não agir e deixar ele fazer, deixar a liberdade nas mãos dele, ele fazer e desfazer o que quiser, ele vai só avançando. Avançando, 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 até chegar o momento que vai dar ruim pra todos. Todos. Até quem diz que é aliado. Se tiver alguma discordância lá, vai pegar até pra eles. Pega pra todo mundo, né? Infelizmente, estamos lascados. Porque eu acho que ele vai ser o substituto da mulher lá. Infelizmente. Militares do Exército Brasileiro são proibidos de entrar em quartel com as armas. Mas, ainda que por curto espaço de tempo, faz o L melancias que colocaram as pessoas nos ônibus. Só lembrando, foram esses melancias aí. Colocaram as pessoas nos ônibus com a desculpinha de que elas iriam pra um lugar melhor. Iam voltar pra casa e etc. E tal. Então, não tem muito o que eles querem chorar ou reclamar agora, né? Então, vamos lá.